Olha a minha Paraíba, minha João Pessoa, atenção, criminosos praticaram vários atalhos hoje de manhã aqui na capital. Um arrastão, né? O Betinho Nascimento fez a cobertura. Aqui na tela, Betinho, conta pra gente, Betinho, vai. O Betinho Nascimento fez a cobertura. Eles levaram esse carro, o carro tá aqui intacto, o taxista já está por aqui e um casal que estava saindo para ir pra academia, neste ponto, acabou sendo roubado. Ou seja, eles estão realizando uma série de assaltos na capital paraibana, acordaram cedo, infelizmente, para cometer esses delitos. Eles abordaram quatro, armados inclusive, abordaram o taxista, levaram o carro, o taxista ali conversando com a polícia militar, polícia já acionada, os policiais levantando informações, apurando, porque o casal que estava indo para a academia também foi abordado aqui neste ponto e, infelizmente, teve o carro levado. Foi um A3. Mas as informações dão conta de que eles foram para a próxima linha do trauma e lá próximo ao trauma roubaram outro carro e deixaram o A3 lá. Ou seja, como eu disse, é uma série de assaltos, eles estão armados, violentos. O veículo do outro amigo ali foi roubado, né? E aqui foi encontrado o veículo taxista, né? Que foi tomado por assalto lá em Mandacaru. E de pronto, a gente já estava ciente da situação, já estávamos em Ronda, quando fomos informados que o veículo foi abandonado aqui neste local. Está aqui o proprietário, graças a Deus está ileso, não sofreu nenhum problema físico e o veículo vai ser entregue aqui ao mesmo local. Fui comprar o pão quentinho, pão, pão, para tomar café, que o pessoal gosta. Aí não levei nem celular nem nada, aí peguei o carro e fui para a padaria. Quando eu, no meio do caminho da padaria, ainda estou nervoso, quatro, quatro caras, não sei de onde veio, eu não sei, só sei que na frente do carro. Para, 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 tudo com a arma na minha frente, na frente do carro, seu mimi, né? E toma aqueles palavrão, que eu não vou dizer. Para, 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 desce, 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 você joga o rápido. Abriram a minha porta, me puxaram pela camisa, rasgaram a camisa, eu caí no chão. Bora, 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 pegaram, tocaram meus bolsos, levaram, também levaram dez contos, que era o dinheiro do pão. Eu estava trabalhando, mas saíram lá em casa. Aí, o que, bateu a mão no meu bolso, disse, bora levar ele, bora levar ele, bora levar esse mimi, né? Vamos levá-lo. Aí, o que estava dentro do carro, foi, não, 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 deixa ele aí, deixa esse... E eu, Jesus, me ajuda, Jesus, só falava... Não, não, deixa esse nome, aí, ele está atrasando a gente, deixa ele aí, deixa ele aí, bora, 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 a gente já tem o que queremos, a gente já tem o que quer. Aí, o outro que estava querendo levar, entrou dentro do carro e saíram com todo o teste. Saíram, foram embora. Gente, olha só, está vendo? Olha, olha para aí, olha para aí, olha para aí, o cara desce, olha a imagem. Desce, olha a imagem, sabe? O retrato fiel do nosso país está assim, né? E aí, você que está assistindo, aí eu deixo o comentário por sua conta. E aí, não venha dizer você, eita, o mundo está perdido. O que o mundo? O mundo? O mundo está perdido? O mundo? O mundo? Ai, todos os países estão assim? Gente, espera aí, pesquisa e vê. Não é o mundo. Isso é particular de alguns países, como o Brasil, que a punição...